Os impasses gerados pela Covid-19 também dominaram os debates da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia neste primeiro semestre. Ainda sob a presidência da deputada Sofia Cavedon do Partido dos Trabalhadores, o colegiado começou o ano lutando pela vacinação dos professores e trabalhadores de escolas para garantir segurança na volta às aulas presenciais. No início de março, o deputado Carlos Burigo, do MDB, assumiu a presidência do órgão técnico. No total, foram 20 reuniões e 18 audiências públicas ao longo do período. Além da reabertura das escolas, os parlamentares ainda debateram as limitações e alcances do ensino remoto e os impactos pedagógicos, emocionais e econômicos da pandemia no sistema educacional. Outras pautas que ganharam destaque foram o projeto do deputado Fábio Osterman do Novo sobre o ensino domiciliar, as obras escolares, a educação de jovens e adultos, o fomento à cultura e a oferta de ensino médio e técnico em Porto Alegre. Ainda ocorreu a apresentação do segundo Observatório da Educação. No encerramento do semestre, o deputado Carlos Burigo anunciou a apresentação do projeto que cria o Programa de Incentivo à Infraestrutura da Educação, que prevê que empresas possam destinar parte do ICMS devido para auxiliar na retomada da qualidade do ensino no Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto